Um minuto precioso, Sr. Presidente, a história desse Estado é pequena e todo mundo se lembra. Dia D, nessa pequena cidade do Estado do Acre, Rio Branco, ela foi o dia D do Estado todinha. A Idalina lembrou agora a parte, a Doutor de Mossa Excelência estava lá em Cruzeiro do Sul, do dia D. Se eu não me engano, fazendo essa manifestação, porque eu acho que a senhora não estava aqui não. E o dia D, era o Flaviano. Não foi o Flaviano que mandou a polícia fazer aquilo ali, não. A polícia foi agredida. A polícia primeiro foi agredida, foi batida em PM, e seguraram o PM, e fizeram tudo para poder ter uma reação. Ter uma reação. Então, dia D, deputado, pois é, agora vamos voltar para a agora atual. Se, naquele momento, a polícia militar, se tivesse recebido a ordem do governo, que não recebeu, se não tivesse sido agredida, porque a educação daquela época tinha quebrado tudo, tinha feito tudo, tudo. Já estava com não sei quantos dias parados, meses parados, meses. E o Ministério Público não se manifestou. O Flaviano não pediu para ninguém se manifestar, não, deputado Chagarromão. Não foi pedir para o Ministério Público, foi pedir para o juiz, né, para o juiz decretar uma multa de 50 mil, de 20 mil, não. Não, não foi, não. E hoje, por que nós não podemos questionar o Ministério Público, deputado Moisés? Por que nós não podemos questionar a juíza? Por que tem uma manifestação pacífica com menos de 200 policiais militares? Que naquela época do dia D, tinha mais de 5 mil pessoas aqui, da educação? E nós só tínhamos aqui, sabe quantos PM? 35. 30 e 5. Isso é dia D? Isso é dia D? Dia D é hoje que o Ministério Público vem e se manifesta publicamente. Para coibir, para dizer que aqui vocês não vão fazer. E tem mais, deputado Luiz Calixto. Já está na conversa do governo. Já está no boato na cidade, que o governador vai pedir a Força Nacional. Que legal, hein, Moisés? Moisés não está aqui, desculpa eu falar o nome dele. Legal, Tom Baturgo, pedir a Força Nacional. Que legal, um minuto para concluir. Pedir a Força Nacional. Nem o governo pediu o Exército. Nem no dia D. Nem no dia D. O Flaviano pediu, né? Nem no dia D. Aí pedia a Força Nacional. Agora, deputado Donald, né? Já está dentro do clipes do governo. O rapazinho que o Mazindo agora se manifestou, já disse, agora nós temos a Força Nacional. Para! Fazem! Pode parar, que nós mandamos buscar. Foi essa. As palavras do senhor. Eu não sei nem se ele é secretário, porque eu ainda não via aonde é que ele está. Eu acho que ele é assessor. Secretário ele não é. Né? O carioca. Né? O carioca. Nós temos a Força Nacional para comandar. Vocês já imaginaram? Aí o dia D. O dia D é agora. que o nosso Estado do Acre está passando uma ditadura branca aqui. Obrigado.